explorando a criatividade artística, inovando com a caricatura. A arte sempre foi um caminho para a expressão pessoal e a busca por inspiração é o combustível que impulsiona a criatividade dos artistas. Neste artigo, vamos embarcar em uma jornada surpreendente que nos levará a explorar a criatividade artística por meio de uma experiência única, a transformação de uma astronauta realista em uma divertida caricatura cheia de personalidade e humor. Encontrar inspiração em lugares inesperados é um dos aspectos mais emocionantes do processo criativo. Nossa história começa com o autor, que se deparou com o desenho de uma astronauta em estilo realista. No entanto, em vez de reproduzi-la fielmente, ele decidiu se arriscar e inovar. Essa decisão foi o primeiro passo rumo a uma jornada artística enriquecedora. A arte da caricatura é um desafio por si só, pois exige que o artista capte os traços essenciais de um objeto ou pessoa e com habilidade os exagere de forma sutil, mas impactante. Afinal, o objetivo da caricatura é trazer à tona as características distintivas e únicas de seu objeto de uma maneira que cativa e diverte o espectador. Para essa empreitada, é preciso uma combinação de observação aguçada e ousadia artística. A jornada de transformar a astronauta realista em uma caricatura foi uma experiência emocionante e desafiadora. O artista teve que mergulhar na essência da figura, compreendendo suas principais características físicas e emocionais. Em seguida, ousadamente exagerou esses atributos de forma artística e original. Esse processo foi como uma dança delicada entre a representação e a imaginação, criando uma nova obra repleta de personalidade e humor. O resultado final da caricatura foi recompensador. O autor sentiu uma profunda satisfação ao ver sua arte ganhar vida de uma forma inesperada e surpreendente. Essa sensação de realização artística é uma recompensa inestimável para qualquer criador, e também uma fonte de motivação para continuar experimentando e explorando novas abordagens artísticas. A mensagem desse artigo é um convite à comunidade criativa. Não há limites para a imaginação quando se trata de arte. É crucial se permitir experimentar, arriscar e inovar em sua própria jornada artística. Assim como a astronauta se transformou em uma caricatura única, suas obras também podem ganhar uma identidade singular quando você se entrega à liberdade criativa. Cada artista tem seu próprio estilo, visão e voz. Ao se arriscar e experimentar novas abordagens, você pode desbloquear seu potencial artístico ainda não explorado. Encorajamos todos os leitores a compartilharem suas opiniões e pensamentos nos comentários. Vamos criar um espaço para trocar ideias, inspirações e encorajar-nos aos outros a levar nossa arte a patamares ainda mais altos. A criatividade artística é um presente inestimável que nos permite conectar com o mundo e com nós mesmos de uma forma única. Portanto, que essa história da astronauta caricaturada nos inspire a buscar constantemente novas formas de expressão e que nossa jornada criativa nunca tenha fim. Deixe o seu like e compartilhe. Um forte abraço a todos e valeu!